Mel, aqui ó Calorinha dela Mel, pula, pula Pula, Mel, pula Vixe, agora só pula Pula, pula Pula Aê, xereto Tem boy de novo Aê, Mel, Mel Pula, Mel, pula Pegou, pulou Tam Aê, menina, xeretona Vamos lá, quero ver Outro pulo, vai Ih, foi embora Volta aí Pula aí não, pula aí Aqui ó Tá Ih, abandonou nós Vamos ver Tam, tam, taram Aqui ó Vem, vem, vem Olha a orelha dela Pulei Ó, toma Aqui ó Cadê, cadê a Mel Mel, vem, toma Aqui ó, aqui ó Pulei, pulei Ó Ai Pulei E aí Ó Rúb Ó É Ó Ó Ó Ó Pulei Ó э